Nossa, velho, olha que água linda. Isso aqui é a Arubinha, galera. Isso é Arubinha. Olha que ficou. Família aí, Arubinha. Água pra cá. Fala, povo! Bom dia, eu sou o Pedro da Partiu Arraial. Eu tô aqui em Arraial do Cabo, mas precisamente em Arubinha. Eu vou falar em Arubinha, Ponta da Alcaíra. Eu tô aqui nesse paraíso. O lugar é topzera. Eu vou mostrar pra vocês tudo. A gente já chegou aqui. A gente veio no passeio de buggy. Um rolêzão top. Eu não ia gravar hoje, não, hein? Sendo sincero vocês, não ia gravar, não. Tava fazendo foto aqui da galera. Tô aqui com o pessoal top de um canal irado no YouTube, a Marjorie e o Gabriel. Estão aqui atrás de mim, ó. Aí, ó. Salve, rapaziada. Show de bola, galera? Eles têm um canal no YouTube também de viagem. A Marjorie, ela sempre vem pro Arraial. O Gabriel também. Eles vêm aqui filmando tudo. Já são cria da casa, beleza? Então, sem cerimônia com eles. Manda alô aí, um salve pra galera. Tamo junto. Seguinte, a gente veio aqui fazer uns vídeos irados. Só que a gente chegou aqui, cara, ele tava muito, muito bonito. Falei assim, vou fazer um vídeo pro YouTube pra essa galera poder acompanhar. Show, então se liga na água, como é que tá? Olha isso, como é que tá a água mais? Deixa eu ver se tá na água aí, ó. Tá top, a água? Quentinha, né? Água que é muito quentinha. Legal demais, legal demais. Agora, uma coisa que eu percebi que foi esse boné, esse boné é da onde, cara? Deixa eu ver esse boné irado aí. Esse boné aqui é peça rara. O boné partiu arraial, cara. Topzera. Galera, o boné partiu arraial. O Gabriel tá com um aqui também. E eu tô com um boné novo da partiu arraial. O boné da Arraia. Chegou aí, ó. Lançamento novo. Eu nem postei nada ainda, não falei nada sobre o boné. Ele chegou com um atraso, um leve atraso aí de alguns meses. Mas tá tudo bem. Tamo junto. E o boné tá top. E a Arubinha também tá topzera. Aqui tá lindo, olha só. Pro lado de cá, você consegue ver um pouquinho mais... Tem até peixinho também, olha só. Peixinho aqui, ó. Consegue ver um pouquinho mais de claridade. Tá vendo? Desse lado aqui já tem mais... É, lodo, tem um pouquinho mais de onda. E o vento tá começando, começando a aumentar. Ó. Água clarinha, clarinha. Cheio de peixinho também. A ponta da Arcaíra, galera, pra quem não sabe, é uma lagoa, né? Ou laguna. Recentemente aí a gente mudou o nome pra laguna. Laguna de Araruama. Mas é conhecida como Lagoa de Araruama. É, a lagoa, ela tem um elemento aqui, ó. Que eu já falei algumas vezes. Que é, são essas conchas aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês aqui. Mas ali na frente vai ter. Vão ter mais conchas, ó. Essas conchas aqui, ó. Isso aqui. Tem mais aqui, ó. Aqui. Várias conchas, tá vendo? São conchas. Isso aqui é a calcário. E a empresa Alcalis, que era uma estatal brasileira que tinha aqui, na... No Raio Cabo. Ela fechou em 2006, né? Ela retirava essas conchas. Entendeu? Ela retirava daqui, ó. Da lagoa. Então lembrando. Arubinha não é mar, tá? Arubinha é lagoa. Ou laguna. Como alguns aí sempre me corrigem. É laguna, tá bom? Isso aqui não é aberto ao mar. Não é mar aberto, né? Beleza? Aqui tem os lugares que são, né? Ligados pelo mar aí e tal. Acho que Maragogi, né? Esses lugares que é o mar. Aqui é a lagoa. Show? E a lagoa de água salgada. Se eu não me engano, ela é a segunda mais salinizada na América Latina. Se não me falha a memória. É isso aí mesmo. E essa espuminha aqui que ela faz, ó. Ela produz. Isso aqui tem sal pra caramba, olha só. É muito, muito sal. Aí, Gabriel. Isso aqui, ó. É muito... Ai, desculpa. Tá filmando, né? Tá mal. Não. Não? Essa espuma aqui, ó. É sal pra caramba. Essa espuma. Que da hora. Ah, isso é sal. Sal. Isso aqui é sal, cara. Cara, é muito doido. Aqui. Tem sal na água mesmo, né? É, é muito sal. Você sente... Aqui. Você botou na boca? Tem sal. Botou na... A espuminha? Não, eu digo a água. Ah, sim. Botou. É salgada. É salgada pra caramba. Muito salgada. Nossa. É muito salgada. É salgada mesmo. Caramba. É muito. É boa de boiar, né? É. Boa de boiar. Boa. 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 Boa percepção aí que é boa de boiar mesmo. Aqui. Ah, galera. Olha a espuma. Isso aqui é sal puro. Aí. Chega a ficar grosso. Engraçado que pra gente, que é paulista, a gente vê as espumas não é coisa boa normalmente. É? Ah, o que é de poluição, né? É. Que lá, por favor, lá a gente faz também isso. Mas é engraçado como a... Aqui a parada é tão limpa que simplesmente... Quando o venta, quando o venta muito, muito mesmo, a água começa a bater demais aqui na beira. Aí forma mais dessas espumas. E elas começam a voar. Cara, às vezes ela vem, ela bate no olho. Nossa. E a galera que faz kite também aí sofre. Porque quando cai, cai de olho aberto na água. E aí você tava falando, as dragas são o quê? Era os barcos que vinha com... Não, as cavadeiras. Isso aí. Era o barco que vinha com a cavadeira, aí tirava, puxava o calcário do fundo e ficavam umas balsas na lateral. Como se fosse um caminhão e um trator, sabe? Arrancando do lado. Tinha vários. Tinha vários. As balsas ficavam paradas. Aí vinha aquelas dragas enormes. Tirava do fundo. Jogava dentro das balsas. E as balsas iam até a empresa e voltavam. Descarregava, voltava. Descarregava, voltava. Era o dia todo. E 24 horas. Direto, direto. Parava não. Isso era o da Alcares, galera. O Gabriel tá falando sobre o negócio das dragas. Era o da Alcares, que eles tiravam essas conchas aqui que a gente tá vendo. Essas conchas eles tiravam lá do fundo. Tiravam muito, muito. E aí com o tempo o meio ambiente começou a proibir, né? Essa retirada. Aí eles começaram a ter que usar outras alternativas pra poder fazer a matéria-prima. Eles produziam barrilha. Então eles pegavam a colchinha, trituravam, né? Trituravam, passavam por um processo de densificação. E aí junto com essa água que é salinizada, eles faziam a salmoura. E aí nesse processo químico aí, virava barrilha. E aí com a barrilha... A barrilha produz. Eles chegavam a produzir o sabão ou essas paradas? Não, eles só vendiam. Só vendiam a barrilha direto. Quando a empresa fechou, ela era a segunda daqui da América também que produzia. Eu acho que era só a Argentina e o Brasil que produzia. Da América toda, do continente americano todo. Aí hoje o Brasil... E a empresa fechou. Aí hoje o Brasil compra da... China! Claro, né? Uma barrilha que dizem que só tem 60% de pureza. A nossa aqui era quase 100% de pureza. O que de certa forma é bom, né? Hoje em dia ter menos pureza significa que estão tirando menos do meio ambiente. Boa. Verdade. Mas quando ela fechou, foi um baque pra cidade. E a galera que acompanha o canal sabe que eu sempre falo sobre isso. Foi um baquezão. Só que hoje a cidade já está começando a respirar. Então tem um bom tempo já. Ela está respirando. E uma parada legal também sobre o boom da cidade, que eu falo sempre no canal. Foi quando o Globo Mar estava aqui. Naquele... Aquelas sextas-feiras que tinha. Globo Mar, não se lembra. Daquele... Passava no Brasil inteiro, será? O Globo Mar passava. Passava. Tanto que passou que nesse episódio que eles vieram filmar o... Submarino Nuclear. Lembra disso não? Não. O Brasil tinha um protótipo de submarino nuclear, lembra? Ah, a gente viu no museu. Então. Acho que a gente tem uma referência pra ele lá no museu. E aí ele fez uma expedição pela costa brasileira toda. E aí o Globo Mar foi em todos os lugares passando por um submarino nuclear. Aí galera, fica ligado só nessa. Quando o submarino chegou aqui em Arraial do Cabo, eles fizeram um treinamento na madrugada. Foi de evacuação do submarino. E aí eles foram preciados da Praia do Forno. Fizeram uma evacuação lá. Como se eles tivessem evacuado o submarino esperando até o dia seguinte, né? O dia a nascer. Pra serem resgatados. E aí a repórter foi com eles. Fizeram uma filmagem aérea. Que na época não tinha drone ainda. Então eles foram com um helicóptero e tal. Aí de manhã eles pegaram o sol nascendo. E o submarino saindo da enceada do forno e indo embora. Em direção ao mar aberto. E aí eles pediram, né? Do submarino. Só que nesse dia, cara. Eu acho que o papai do céu olhou e falou assim. Não, eu vou fazer Arraial divino nesse dia. E aí deixou a água na Praia Grande. Quente. Nossa. Clara. Quente, clara. E todo... Arraial todo tava com água quente e clara. Nas prainhas. Tava assim, aquela água de vidro. Cara, quando o helicóptero sobrevoou Arraial e filmou aquela água cristalina, branca. Eles ficaram um pouco mais de tempo pra poder fazer uma filmagem. Aí eles correram pra Praia Grande. Chegaram na Praia Grande, a água tava clara, quentinha. E tava tendo o quê? Pescaria. O peixe tava começando a puxar. A rede puxando o peixe. Cara, eles filmaram aquele peixe. Aquela quantidade de peixe enorme chegando. Quando finalizaram a filmagem, aqueles peixes todos, aquela água clarinha. A repórter entrega o microfone pro câmera. E olha pro câmera e fala o quê? Galera, eu tô no Caribe Brasileiro. E pum, você joga pra trás. Aí ficou o Caribe Brasileiro. Acabou. Aí na sexta-feira passou no Globo Mar. No domingo passou no Fantástico. O Caribe Brasileiro. Aí pegaram só as tomadas de arraial. Meia hora no Fantástico. E na segunda-feira o Jornal Nacional passou também. O Caribe Brasileiro. Aí pronto, aí já era. Aí o que era segredo virou todo mundo. E aí ele começou a bombar. Aí a partir de 2013, 2014 começou. Top, né? Por causa de um vídeo, cara. Eu sabia disso. Legal pra ter um vídeo. Bom, galera. Finalizando o vídeo de Arubinha. A gente tá aqui. Postei um pouquinho pra vocês sobre Arubinha. Falei um pouquinho sobre Arraial do Cabo. A gente tava conversando aqui. Eu, a Margini e o esposo dela, o Gabriel. A gente conversou um pouquinho sobre a cidade. Falou um pouquinho sobre os problemas da cidade. Sobre as soluções da cidade também. É muito bacana a gente falar do problema. E também falar da solução. Na verdade? A gente falou um pouquinho sobre Arraial do Cabo. Como a evolução de Arraial do Cabo aconteceu. Eu contei pra vocês já que em 2013 teve uma saída do submarino nuclear brasileiro pela costa do Brasil. E aí o Globo Amar fez uma filmagem aqui em Arraial do Cabo. Pegando esse dia que tava divino. Mostrou Arraial do Cabo no Fantástico. Mostrou Arraial do Cabo no Jornal Nacional. Mostrou Arraial do Cabo no Jornal Hoje. E aí Arraial, pum, explodiu pro mundo todo. E todo mundo quer vir pra cá pra conhecer esse lugar maravilhoso. Que é lindo demais. Tá aí, ó. A prova. O lugar é sensacional. Show de bola. E lembrando também que a gente tem, além dos passeios de Arubinha, que eu queria falar dos passeios aqui pra vocês. A galera me pergunta muito sobre o passeio. Os passeios de Arubinha. A gente tem também passeios de barco. Opa! Passeios de barco, bugre. Quem fica dentro da cidade. É um roteiro diferenciado dentro da cidade. Passeio com trilhas também. A gente tem feito muita trilha. Sendo legal. A galera tá curtindo pra caramba as trilhas na praia brava. Principalmente porra do sol. A galera tá curtindo demais. E é isso aí. Acho que já falei tudo, né? Falei sobre Arubinha. Falei sobre esse lugar maravilhoso. Sobre a água que tá linda. Tá rolando umas imagens ali também, ó. Tá rolando uma propaganda, eu acho. Uma produção aí maneira. Tem uma galera de fora aí filmando. Bem legal. E aproveita que pega o lugar vazio, tá vendo? Lugar tranquilão, vazio, de boassa. Uma galera aí. Não vi ninguém famoso. Só tem Max Magalhães ali, que é famosíssimo. Nosso subsecretário de turismo, Max Magalhães. O ator. Tamo junto? Aí ele lá, ó. Ah, lá. Aí ele é o jogo falando. Aí ele lá é Max. Tá trabalhando na prefeitura, dá um apoio aí. Show. Tá trabalhando na prefeitura ali, dá um apoio da galera. Show de bola. Gente, tamo junto. Até a próxima. Segue nós aqui. Segue no Instagram também, partiu o Arraial Oficial. E fica por dentro de tudo que acontece aqui em Arraial. Valeu. Tamo junto. É um vídeo curtinho, só que só pra vocês verem como é que tá aqui a Arubinha. Tá top. Beleza? Valeu. Até a próxima. Fui. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri